Fala, Top Drivers! Eu estou aqui com dois Compass, lado a lado, cada um com um tipo de motorização para responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem. Qual vale mais a pena? O Compass Diesel ou o Compass Flex? Nesse vídeo aqui, de um jeito muito direto, muito na lata, a gente vai falar os pontos positivos e negativos de cada um desses motores, para que tu saiba exatamente qual que tu deve pegar. Então, fica aí até o final, que de uma vez por todas, isso vai ficar claro para vocês. E eu não posso deixar de agradecer a concessionária Daruja, aqui da Gastão Vidigal, que sempre me recebe de portas abertas para eu fazer gravações em dias como hoje, que está chovendo pra caramba. Cheguei aqui em São Paulo para fazer um teste para vocês e não teve como gravar de tanto que está chovendo. E só dei uma ligada aqui para o Jean, falei, Jean, consegue um espaço aí no Showroom para mim? Para já, o Jean e o pessoal aqui dele já estão na plataforma há muito tempo, eles estão comprometidos a dar valor final aí para vocês, sabem que a gente é imparcial, que a gente direciona para várias marcas diferentes, sabem que se o negócio deles não for bom, a gente vai sugerir outras marcas também. Então, eu gosto de trabalhar com gente que é direta, que é na lata, que é imparcial, que entende a importância desse trabalho aqui para vocês. Então, um grande salve aí ao pessoal da Daruja, da Gastão Vidigal, aqui. Convido vocês, quem quer um Jeep, a falar com eles. Daqui a pouco diz que viu esse vídeo aqui, que tu ganha talvez uma película, né? Pede para falar com o Jean ou com o Rocha aí, que eles vão saber do que se trata. Beleza? Então, um salve aí para a galera. E continuando então aqui agora a nossa análise desses dois, também muito na lata, sem mais nem menos. Bom, vamos começar então pelo Compass Diesel. Galera, convido vocês a pensarem comigo em como era o mercado automotivo brasileiro em 2019. Basicamente, em 2019, esse carro aqui, o Compass Diesel, era disparadamente a melhor opção que podia comprar. Por quê? Primeiro, claro, o preço era muito mais baixo, né? Na faixa de 30, já compravam o Compass Diesel Longitude na PJ. Mas os tempos mudaram, a gente não está aqui para chorar. A gente está aqui para falar a real. O Compass Diesel, ele tinha uma concorrência muito fraca. A gente não tinha carros 1.3 Turbo, a gente não tinha carros Turbo nessa categoria. Então, o Compass Diesel, ele era uma opção em relação ao quê? A um Jetta GLI? Que carros que a gente tinha naquela época do preço do Compass Diesel? Convido vocês a pensarem um pouquinho. A gente tinha uma série de carros aspirados, ultrapassados. E o Compass Diesel, então, era uma opção muito, muito racional. O Diesel estava muito barato. Era uma opção 2.0 Turbo, um carro 100% novo, 4x4, que andava muito bem, 35 de torque. Então, carro com torque, um carro moderno, um carro econômico, com revisões de 20 em 20 mil quilômetros, com o negócio. Era a relação perfeita, produto mais negócio. Então, o Compass, ele é de uma época pré-chineses, né? Antes de entrar numa série de concorrentes aí que a gente tem no mercado. A Volkswagen não tinha o Taos, por exemplo. Não que o Taos seja uma pedra do sapato do Compass, mas os tempos eram outros. Então, a Volkswagen não tinha um concorrente direto para o Compass Diesel. Ela tinha um Tiguan, que sim, era bem interessante, que gerou boas vendas. Aquele Tiguan 1.4 era muito interessante, mas acabava consumindo muito mais combustível do que um Compass Diesel. Então, uma pessoa, ela basicamente poderia ficar ali entre um Tiguan Comfortline e um Compass Diesel. Na época, fazia mais sentido ir no Compass Diesel para aqueles que queriam pegar muita estrada. Eu entendo que, para quem quer cidade, o Tiguan 1.4 foi uma grande oportunidade, era um baita carro. Bom, dito isso, como é que era a situação aqui? Um carro extremamente racional, que tu podia andar com o pé no fundo, fazendo 16, 17 por litro e mais forte do que a média. Então, outras opções eram de outras categorias. Segmento de SUVs médios era muito fraco naquele momento. Então, a gente tinha uma série de concorrentes que tem hoje aqui para o carro. Mas, o ponto não é a concorrência de forma alguma. O ponto é que, além do fato de o diesel ter subido muito o preço, o mercado do diesel definhou. Então, um carro que antes era recomendação de compra, porque a sua outra opção era aquele 2.0 aspirado, que bebia muita gasolina, que não andava nada, que se arrastava. Aquele, sim, era realmente um carro a não ser comprado. Então, o diesel despontava. Porém, então, com a chegada do 1.3, a gente passou a ter dentro de casa, no caso de uma concessionária, uma opção com a mesma carroceria que anda muito mais, pelo menos na arrancada ali, porque o torque aqui está em baixa. E está errado quem me diz que o Compass Diesel anda mais, porque a gente teve dois Compass Diesel lá em casa. E a gente comparou com inúmeros carros. Um Tracker 1.4, por exemplo, andava muito mais do que o Compass Diesel. Então, além desse motor ter ficado muito bem acertado, com 135 cavalos, fazendo o carro ter um 0 a 100, na caso de 9 segundos, também a gasolina ficou mais atraente para ser utilizada como combustível do que o carro a diesel. Ou seja, junto a isso, aqui começou a ser sinônimo de muita desvalorização, ou seja, chegava com o Compass Diesel para entregar na loja, não pagavam nada, chegava com o Renegade Diesel, não pagavam nada. E esse 1.3, então, por mais que tenha os seus pontos negativos, que eu também vou comentar aqui, um motor 1.3 que teve uma aceitação melhor do mercado. Podem comparar, chega com o 1.3 Turbo e chega com o Diesel em uma revenda, que vocês vão ver quanto que cada um vai levar. Agora, outro ponto. O motor 1.3, antes de eu falar os detalhes dele, ele começou a ser utilizado por vários carros da Stellantis. Então, é um motor bastante já conhecido, utilizado no Renegade, utilizado no Compass e utilizado no Commander. Um motor aí, tecnológico, que teve aí seus pontos, já vou falar sobre isso. Mas, então, que fique claro, esse aqui é um carro excepcional, todos os donos de Compass Diesel defendem o carro. Porém, uma questão de momento, o mundo indo para a questão de carbono zero, carbono neutro. Então, acabou que ficou difícil e a perspectiva aqui é de que vai sim se tornar cada vez mais difícil de revender esse carro e que, além disso também, o preço do Diesel pode se tornar proibitivo. Então, é muito inseguro continuar com o Diesel aqui no Brasil. Já esse aqui, bom, ele pode não ser o favorito de todos, mas é bastante suficiente esse motor 1.3 para um carro desse tamanho. Não precisa ter uma opção em Diesel para ser mais forte. Já é um carro que está andando super bem. Já temos vídeo de mil quilômetros ali do Compass 1.3 Turbo aqui no canal. Bom, vamos agora para um outro ponto interessante. Carro é produto mais negócio. Esse aqui tem 30 mil de desconto. Esse aqui tem uns 20 mil de desconto. Só que esse aqui, a montadora, está cobrando muito caro. Esse aqui, a montadora está pedindo 272. E esse aqui, a montadora está pedindo 200. Então, tu baixa esse aqui para 180 e tu baixa esse aqui para 240. Então, esse aqui acaba ficando um pouco pesado, né, com os híbridos e chineses hoje. Agora, esse aqui, eu acho que está com um custo-benefício realmente muito, muito interessante. Bom, mas aí vocês podem me perguntar o seguinte. Ah, Vitor, mas esse aqui baixa óleo, porque o motor 1.3 Turbo, já teve muitos casos. E p, 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 e conheço essa história aqui. Galera, eu vou dizer uma coisa para vocês. É a primeira vez aqui para provar que eu faço o que eu falo, tá? Não venham dizer aqui que a gente recomenda a carro por recomendar, tá? Eu estou com os dois capôs abertos aqui. O meu pai, lá em casa, tinha um diesel, tá? Ele pegou 1.3. Ou seja, eu tenho medo de que vai baixar óleo zero. Zero medo. Porque é o seguinte, é um carro que teve seus casos lá no início, já foi corrigido. É um carro aí de escala. Esse motor vai sim continuar sendo utilizado. É um motor que foi trazido para toda a linha. O Renegade, o Compass, o Commander. Então, é um motor que já está muito conhecido pela engenharia da Stellantis. Está sendo replicado para a Fiat. E a Stellantis está vindo com muita força no nosso mercado. Só para vocês terem uma ideia, a Stellantis é um dos mais conglomerados do mundo. E o Brasil é uma das principais regiões relevantes para a marca. Então, eu duvido que não vai haver um grande esforço aqui, que já não houve um grande esforço para que esse motor aqui fique bacana. Então, eu recomendei sim. Um dia eu conto melhor essa história, como é que foi, por que é disso. Eu tinha outras recomendações também que eu fiz, mas no fim acabou valendo o negócio, né? A volta, quanto que pagaram no Compass Diesel. Ou seja, essa história fica para um outro vídeo, mas está relacionada com o tema de hoje. O Compass Diesel foi tão desvorizado que o call agora, se você tem um Compass Diesel, é cara, tenta fazer esses bônus que estão entrando de fim de ano na montadora para pagar carro valer para você conseguir o melhor possível antes que seja tarde demais para você revender o teu Compass Diesel semi-novo. A minha dica para quem está em dúvida do que fazer, ah, não sei qual carro eu vou comprar, não sei muito bem, baita opção aqui. Vai continuar no mesmo carro, vai estar... Se você tem um antigo, né, você vai fazer um puta upgrade na parte interna, tá? Upgrade mesmo na parte interna. E ainda, depois vai ter uma revenda melhor aí do carro. A Jeep está com um bônus super agressivo para carros na troca. Chegou a ser mais de R$ 25 mil de bônus. Deu aproximadamente R$ 30 mil de diferença em relação a um concorrente de mesmo preço, considerando o valor de volta. E a DD pode te ajudar nisso, como ela ajudou uma série de pessoas. Eu tenho três pessoas na minha família que trocaram um Compass Diesel por um Compass T270. E eu acho que é algo bem plausível para quem agora não está muito capitalizado, talvez não queira fazer um salto muito grande, ainda não queira ir para os chineses, que são sim de excelente qualidade, mas aqui é para quem não quer arriscar, não quer mudar o seu jogo. Beleza? Mas vamos então para a conclusão. Opa! Essa conclusão aqui vai ser um pouco diferente, galera. E é o seguinte, tá? Eu gosto demais aqui desse conjunto aqui, tá? Eu acho que esse aqui foi o conjunto campeão dos nossos vídeos de mil quilômetros. Eu adorei fazer mil quilômetros com o Compass Diesel. Eu fiz várias e várias vezes. Meu pai teve dois Compass Diesel. Ele trocou um 19 por um 21, tá? Então a gente gostou muito do carro, um carro estável, 4x4, muito top. Mas aqui independente de onde nós estivermos, mesmo dentro ou não de uma concessionária, a gente fala sempre de um jeito muito direto, a real para vocês. E eu iria no Compass Flex, porque eu acho que está mais adequado aí ao que está acontecendo no mercado. Eu acho que o futuro, ele vai mais para esse lado. Eu acho que a gente não tem um retorno do auge do diesel. Eu acho que talvez fique pior o mercado e tudo mais. E eu acho que a Estrelantes acertou aqui nesse conjunto. Ficou competitivo, ficou com preço legal e é a escolha mais racional. Que comece a briga aí nos comentários. Deixe a tua opinião. Se inscreve no canal. Liga o sininho. Deixe teu like e me segue lá no Instagram também, arroba Vitor Piccoli. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau!